Fala galera, beleza? Eu me chamo Edson, sejam todos bem-vindos ao meu canal de Edson Pedra Oficial Estou para colocar mais uma vez aqui Está alguém no feijão aqui, que se não queima, né? Bota aí, teu amor! Porque o fogo é valendo, viu? Bota alguém aqui no feijão Achei que já está escaldando ali para fazer aquele quarenta daqui a pouco E vai dar tudo de show de bola E a pressão aqui Aqui que controla o fogo aqui, né? Se quiser mais alto, vai botar a lenha aí Olha a lenha, o estoque aí, ó Olha a lenha aí, ó A lenha é madeira boa, viu? Madeira boa aqui, madeira sequinha aqui, é para boa E é isso aí, a pedeira está ali, ó Esperando para daqui a pouco botar a pegada ali, está só o ouro Quadrado não, aquelas coisas, não é ou não, é teu? É verdade É isso aí, show de bola, estamos por cá Olha aí como é que está a pedeira, né? O palera Peguei um de tarde, né? Peguei um de tarde para fazer uns palerazinhos aqui, ó Para entrar na pedeira Para entrar na pedeira Para entrar na pedeira Batam nela, né? Vou sair para almoçar Eu li do meu amigo dela aí O Alagoana aí, ó Só o quadro aí, ó aqui é um tá ali a gente não tá sentando ali o feijão meu bicoleito tá lá embaixo apontando eu tô fazendo as pedrinhas por aqui para daqui a pouco almoçar né vou mostrar vocês aqui fazendo uma pedrinha para daqui a pouco almoçar galera vou posicionar aqui o telefone aqui pegar essa pedrinha por aqui tá um pouco longe não tem que colocar aqui né para vocês verem um pouco aí o 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 Vamos lá. 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 Tá certo. Fogo aí. Vou virar a câmera aqui, galera. Vou tirar a câmera pra almoçar agora. E é isso aí, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Espero que vocês todos tenham gostado. Se gostou, se inscrevam. Deixem seu like. Compartilhem com os amigos. E não esqueçam de tocar no sininho das notificações, né? Para receber os próximos vídeos. Valeu. Que ele forte abraça todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, galera. Valeu. Olha o meu amigo Cleito aí, ó. Ei, dá um alô. Olha aí, rapaz. Olha aí. Pera aí. Ah, Cleito. Tá muito tocado demais ele aqui, ó. É, tá por aqui. Olha aí, ó. O tião das meninas aqui é o tião das meninas. Opa aí. Ele falou, ele falou, né? Que era o tião das meninas. Valeu, galera.